Na semana passada nós mostramos aqui no ABTV a inauguração de um parque híbrido de energia na cidade de Itacaratur, no sertão do estado. Hoje Pernambuco ganhou mais um de energia limpo, desta vez no agrécio do estado, em Caetés. Durante a construção do complexo, 3 mil empregos entre diretos e indiretos foram gerados. O complexo Ventos de Santa Brígida, o maior de Pernambuco, é formado por 7 parques com 107 torres ao todo, equipadas com turbinas eólicas. A capacidade de geração é para 181.9 megawatts, o suficiente para o fornecimento de energia para 350 mil casas. O governador do estado, Paulo Câmara, esteve no sítio Sobradim, área rural de Caetés, e participou da inauguração do complexo eólico. Nós tivemos todo o cuidado de isentar uma cadeia como essa da energia eólica. Essas torres são construídas em próprio Pernambuco. Nós temos praticamente toda a cadeia eólica sendo construída no complexo industrial de Swap. Então, são ações como essa que nós vamos querer continuar a motivar, continuar a fazer. Para Pernambuco é um marco, é um marco de desenvolvimento, é um marco de produção de energia limpa no estado, para o estado, para o desenvolvimento do estado e de sua população. Cada aerogerador como esse produz uma quantidade de energia que é canalizada por cabos até uma subestação coletora, aqui mesmo dentro da área dos parques. Daqui, a energia segue por uma linha de 45 quilômetros até a subestação Garanhuns 2, para se integrar ao sistema da CHESF. O investimento nessa obra foi de 864 milhões de reais. Durante a construção do complexo, foram criados mais de mil empregos diretos e 2 mil indiretos. Eu acho que representa muita coisa, né? Nós estamos passando por uma dificuldade, uma crise política e financeira no país, onde os municípios brasileiros estão todos enfrentando dificuldades. Um investimento desse, num local desse, num município pobre, é muita coisa. O empreendimento é de uma empresa cearense, que aposta nesta tecnologia de geração de energia, em média 30% mais barata em relação a outras fontes. E ainda deve investir cerca de um bilhão de reais na construção de outros parques, até o primeiro semestre de 2016. Nos últimos três anos, a fonte eólica foi responsável por mais da metade de toda a geração nova no Brasil. Não vejo por que mudar isso até uma certa percentual da matriz energética, imagino algo em torno de 25%, que ainda demora alguns anos. Nós somos a segunda fonte de energia mais barata do país, as hidrelétricas ainda estão em primeiro lugar, mas nós estamos cada vez mais alcançando uma posição relevante na matriz elétrica nacional e ajudando um país num momento crucial de seca, em que os reservatórios estão em baixa, a fonte eólica estão gerando e contribuindo muito para a produção de energia elétrica para o país.